Ali atrás, mais atrás, não esse aqui que está atrás de mim agora, fizeram um aquecimento ali embaixo de chuva, aí saiu sol, saiu até um arco-íris aqui, depois a gente mostra na reportagem do News, e agora o técnico do Tite faz um treino tático, agora sim, nesse campo, atrás de mim. Mas respondendo a sua pergunta, Fabiola, sim, pode ser o Departescale, que vai escalar o Corinthians para a partida contra o Botafogo, válida pelo Campeonato Paulista, nesse domingo. Isso porque o Tite ainda precisa dos resultados dos exames, ontem os jogadores titulares tiveram folga, não vieram aqui ao CT, e aí os exames devem sair hoje, e aí ele vai poder avaliar bem se ele vai conseguir contar com o time titular ou com alguns reservas. A tendência é que o Tite poube alguns jogadores, né? A gente sabe que pelo menos o André e o Rodriguinho, que foram expulsos na partida contra o Serro Portinho na quarta-feira, podem jogar, eles provavelmente vão ser escalados, porque na quarta-feira não jogarão. E aí o Tite tem duas opções.